Salmo 31, Salmo de Davi Em ti, Senhor, meu refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado, livrai-me pela tua justiça. Inclina teus ouvidos para mim, vem livrar-me depressa, seja minha rocha de refúgio, uma fortaleza para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor de teu nome. Conduzei-me e guiai-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois vistes a minha aflição e conhecestes a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Oh, misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta-me força devido à minha aflição e meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de outragem para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem ao meu respeito. O pavor me domina, conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus. O meu futuro está nas Tuas mãos. Livrai-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto esplandecer o teu servo. Salva-me por teu amor leado. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois eu tenho clamado a Ti. Mas os ímpios, sejam humilhados e calados, fiquem na sepultura. Sejam embudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Como é grande a Tua vontade que reservastes para aqueles que te teimem e que, à vista dos homens, concedes àquele que te refugiam em ti. No abrigo da Tua presença, os escondes das intrigas dos homens. Na Tua habilitação, os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o Seu maravilhoso amor para contigo quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse, Fui excluído da Tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando eu clamei a Ti por socorro. Amém, Senhor. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.